Olá, muito boa noite, está entrando mais um plano de jogo aqui na TVE e vamos aos principais destaques do esporte desta quarta-feira. Misto do Grêmio vence Atlético em Goiás e mantém vice-liderança. Inter goleia Grêmio Bagé e encaminha título da terceirona gaúcha. Brasil bate Holanda no Grand Prix de vôlei feminino, mas segue fora da SEMI. E na entrevista vamos falar sobre futebol para cegos. Mais três pontos fora de casa. Em um jogo tecnicamente fraco, o time misto do Grêmio sofreu, mas conseguiu vencer o Atlético Goianiense no Estádio Olímpico lá em Goiânia. E foi o Atlético quem mais levou o perigo no jogo. Walter, velho conhecido do futebol gaúcho, comandava o ataque do Dragão. Nesta ele obriga Marcelo Groi a fazer uma grande defesa e no rebote Andrigo, ex-Inter, chega atrasado. Agora de fora da área, o chute leva perigo e assusta. E o Atlético continuava em busca do gol. Na cobrança de falta, a cabeçada de Roger Carvalho acerta o travessão de Groi. Na segunda etapa, falta para o Dragão. Ele, sempre ele. Walter, a bola passa muito perto. Pelo Grêmio, Fernandinho, um dos destaques da partida, faz bela jogada e chuta para a defesa de Felipe. E a menos de dez minutos do final, Léo Moura encontra Lincoln na área, que cruza para Michel fazer a festa e garantir os três pontos. Foi a sexta vitória fora de casa do Tricolor. E o Internacional botou uma mão e quatro dedos na taça de campeão da terceirona gaúcha esta manhã. No primeiro jogo da final, na morada dos Quero Queros, em Alvorada, o Colorado goleou o Grêmio Bagé. O primeiro gol do Inter foi marcado aos 27 do primeiro tempo com o Whindson. Os outros gols foram no segundo tempo por Valdemir, Joanderson e Pedro Lucas. Este gol que você está vendo foi o terceiro de Joanderson de pênalti. Com o resultado, o Inter pode perder até mesmo por três gols de diferença na Pedra Moura, que fica com a taça. O jogo da volta será no domingo, às quatro da tarde. E o Juventude lançou uma nova campanha de sócio que é, no mínimo, curiosa. Chama-se Jaconeiro Animal. Isso mesmo. Por meio dela, o torcedor pode associar o seu animalzinho de estimação. Então, confira esse novo projeto do clube na reportagem da TV Caxias. Estou aqui no estádio, Alfredo Jacone, mas dessa vez não é para falar da campanha do Juventude na Série B. E sim, para falar de uma campanha animal. O Ricardo é publicitário e idealizador do projeto Jaconeiro Animal. E vai contar um pouquinho para a gente de como surgiu essa ideia. Bom, eu como um publicitário sempre pensei como potencializar a minha profissão a favor de causas positivas. Então, conversando com torcedores, com protetores dos animais e com juventude, a gente percebeu que existia uma paixão associada tanto à juventude quanto aos animais. Então, a gente decidiu criar esse plano de sócios para os animais de estimação. Muitos torcedores têm o nome de cães como papo, o nome de jogadores. E a gente achou isso muito interessante e resolveu trazer isso para dentro de campo. Então, a gente criou esse projeto Jaconeiro Animal. Os mascotes se associam, porém não podem frequentar o estádio de futebol por questão de segurança. Também, em paralelo a isso, como não teria o benefício de vir para o estádio, os cães, pensou em fazer alguma forma onde esses cães poderiam ajudar também os cães que ainda não têm o lar. Então, a gente pensou. Parte da mensalidade fica para o Juventude. Parte da mensalidade vai para a ONG Help Viralatas, que trabalha muito com o cuidado de cães que sofreram cirurgias, que ainda não têm a alimentação correta. Então, parte desse valor é doado para essa ONG. O Tony foi o primeiro cachorro a se associar ao clube. E o projeto vale para qualquer bichinho de estimação, não importa a espécie, porte ou raça. E para os torcedores que quiserem participar do projeto, o publicitário explica como funciona. Bom, é bem simples. É só entrar no site juventude.com.br barra jaconeiro animal. Nesse link, o torcedor já pode preencher todo o cadastro com o seu nome, nome do responsável pelo animal, o nome do cão, já enviar a foto. Em torno de 15 dias é uma carteirinha especial. Essa carteirinha chega aqui no estádio, o clube entra em contato. E além da carteirinha, ele ganha um pingente do nosso patrocinador da Sago Store, um lenço. E aí, com a carteirinha, ele ganha desconto na Estação da Ração e na Sago Store, que são os nossos patrocinadores. E no plano de jogo de hoje, recebemos aqui no estúdio o técnico de futsal para deficientes visuais, Rafael Astrada, que trabalha na HFUC, que já tem importantes títulos, né, como o Regional Sul. E agora se prepara para o Brasileiro em outubro, é isso? Boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, obrigado pelo convite. Realmente, estamos agora em preparação para o Brasileiro, né, que é em outubro, em Salvador. Fomos campeões do Regional Sul em maio, em Ponta Grossa, agora de forma invicta. Então, estamos em preparação aí para tentar trazer esse título para o Grande Sul novamente, que a gente conquistou em 2015. E eu estou sabendo que as estrelas do teu time estão por desembarcar por aqui, é isso? Isso, exatamente. A gente tem um grupo que a gente treina semanalmente, que duas vezes por semana, né, e também temos jogadores fora do estado, que são jogadores de seleção brasileira. São quatro jogadores de seleção brasileira que não moram aqui no estado. Então, agora, na segunda semana de agosto, chegam três aí para treinar, fazer uma semana de treinamentos, visando já esse campeonato brasileiro, né. Depois, eles voltam em setembro, também para treinar, e depois a gente já embarca para Salvador. E eu imagino que o atleta mais conhecido, até pelas conquistas, né, que já teve tanto pessoais, quanto, enfim, na seleção, é o Ricardinho, né. Ele acaba sendo um símbolo, imagino, do futebol para as células, né. Ah, com certeza, né. Trabalhar com o Ricardo é muito satisfatório, né. É o melhor jogador do mundo, né. As crianças, quando vêem o nosso treino, a gente fala, se você conhece Messi e Cristiano Ronaldo, se você conhece no Ricardinho, que é o do futebol de cego. E a gente está vendo os lanços dele. Esse gol dele aí foi, até esse gol foi um dia antes dele se machucar o ano passado, que ele teve uma lesão grave, né. Foi a semifinal, a saída regional do ano passado. Então, foi um golaço, né. É o melhor do mundo, né. Então, não tem o que falar. É só assistir, que... Acho que tem um gol também, nesse contrário da final da Paranimpíada. Ele é sensacional. É o melhor do mundo, de novo, né. Tem o que falar. E como é que está a questão, assim, da safra, digamos, né. Tem outros jogadores bons surgindo? A nossa equipe, nós estamos com um menino de 18, 19 anos, tá, já, o Jonathan. Ele está na seleção de... Ele estava na seleção da base, foi campeão do Parapan de Jovens, que teve em São Paulo. Ele fez o gol do título contra a Argentina. E depois desse campeonato, ele ficou convocado também para a seleção principal. Então, hoje, a minha equipe está com seis jogadores da seleção brasileira. A seleção convoca, de vez em quando, 14 atletas. Eu tenho seis lá na seleção. Então, está fácil de trabalhar. Mas, assim, realmente, a base, a gente está muito difícil. Eu tenho até o irmão do Jonathan, um menino de 14 anos, o Adem, também, tem um futuro aí pela frente. Então, a gente tenta buscar. Agora, tem algumas atividades aí que vai ter aí de Paradesporto, Rio Grande do Sul, que a gente está tentando buscar, achar esses atletas novos aí, que não está difícil de encontrar. E até tu falaste do número de atletas que foram convocados, os atletas da seleção que tu tens. E a gente pensa na comparação com os times de futebol, é pouca gente. Mas, na verdade, o futebol é de cinco, né. Então, acaba não sendo tão pouca gente assim. Explica para nós, por favor, como é que é um pouquinho, porque tem singularidades, né, dessa modalidade, com certeza. Na relação, viajam sempre, em qualquer competição, são dez atletas. Oito jogadores B1, que são cegos totais, e dois goleiros. Que não são cegos, os goleiros. Que não são cegos, eles têm uma área limitada. A bola é com guiso, né, isso é o essencial. Silêncio na torcida, fundamental. Tipo tênis, assim. Exatamente. Não pode falar nada. Total. Não tem lateral, tem umas bandas laterais que a gente chama de um metro ao metro e vinte na lateral. O goleiro tem uma área limitada, né, de dois metros por cinco na goleira. O campo dividido em três partes, né. O primeiro terço fala o goleiro e o chamador que está atrás do gol, orientando o ataque. O goleiro orienta a defesa e o chamador orienta o ataque. No meio do campo, o treinador fala. E lá no ataque é uma coisa, chamador e goleiro. Todos têm que estar com venda, né. Mesmo sendo cegos. Estão menos cegos. Eles usam uma bandagem por baixo ainda, o off-tub, gases, paradrapo e mais a venda. É uma questão de segurança, é isso? É, questão de segurança e também pode ser que, de repente, num laudo aí pode ter sido fraudado, alguma coisa. Então fica todo mundo igual mesmo, né. Tá certo. E como é que é a preparação, assim, dos atletas? Eu imagino que ela seja um pouco diferente, especial, né. Como é que é a rotina de vocês de treino, enfim. É, a minha equipe normal aqui que a gente treina, que a gente treina semanalmente aqui, o pessoal todo trabalha. Então eles fazem academia e treinam com bola duas vezes por semana. Agora esses outros atletas de seleção, não. Eles vivem da bola. Então, até porque a seleção, todo mês ela se encontra e fica 10 dias. Então eles têm uma preparação, eles têm treinamento que eles recebem. E os meus aqui, eles fazem academia, a gente exige que eles fazem academia e treinam, a gente treina duas vezes com bola numa quadra lá em Canoas, né. Nós somos uma das poucas equipes que tem uma quadra adaptada, né. Canoas deixou a gente adaptar uma quadra lá, então a gente é grato à cidade de Canoas por estar, a gente já está há cinco anos já lá nessa quadra. Que o pessoal, a maioria de Porto Alegre, pega dois ônibus, trem para chegar em Canoas e para treinar, porque vale a pena. A quadra com a banda, a quadra adaptada, sai outro treino. Faz a diferença, sim, com certeza. Rafael, quem está nos assistindo e for deficiente visual e tiver interesse em conhecer mais da HFUC, do trabalho de vocês, como é que pode fazer? Nós temos as redes sociais, Facebook, né, que é HFUC Canoas. O nosso site é hfuc.com.br e tem o e-mail, hfuc.com.br e a gente tem todas as informações lá, o site tem tudo, todos os nossos contatos estão ali, aí a gente entra em contato, a gente está à disposição. A gente está querendo formar uma equipe até no Regional Sul, se tiver a gente pode levar uma equipe sub-23, pode levar duas equipes, uma principal, uma sub-23, mas a dificuldade está grande de aparecer novas promessas aí. Ah, então aí, fica o recado para o nosso telespectador, aí se tiver interesse, procura a HFUC. Muito obrigada pela tua participação, boa sorte no Brasileiro em Outubro. Eu que agradeço e a gente vai, passa o contato, todas as informações para vocês aí, da nossa preparação aí. Que legal, muito obrigada. Eu que agradeço. Agora vamos falar de atletismo, porque a Confederação Brasileira da Modalidade convocou ontem os 36 atletas, que irão representar o país no Campeonato Mundial de Atletismo, que começa amanhã em Londres, lá na Inglaterra. A competição é o principal evento esportivo do calendário de 2017, e as disputas acontecem até o dia 13 de agosto, no Estádio Olímpico Rainha Elizabeth, o mesmo que sediou as Olimpíadas de 2012 e os Jogos Paralímpicos disputados no mês passado. São 20 atletas no masculino e 16 no feminino. O único representante gaúcho na lista é Anderson Henriquez, da Sojipa, que compete na equipe 4x400 metros, sábado, dia 12, 10 para as 8 da manhã. Anderson foi medalha de prata neste final de semana, na prova de 400 metros do Mieting der Rene, na Alemanha. É a segunda medalha do atleta no ciclo de competições europeias antes do Mundial. Paulo Sérgio de Oliveira, no salto em distância, abre a participação brasileira amanhã, às 13h30 da tarde. No Mundial de Atletismo anterior, em Pequim 2015, o Brasil conquistou apenas uma medalha, a prata, com Fabiana Mürer, no salto em distância. E foi por um detalhe que o Brasil não foi eliminado nesta manhã do Grand Prix Mundial de vôlei feminino. Ficando duas vezes atrás no jogo contra as holandesas, a virada vem no finalzinho, mantendo a esperança de se classificar para as semifinais. Depois de perderem o primeiro jogo para as anfitriãs, as garotas do vôlei brasileiro precisavam vencer a Holanda, para ainda terem chance de classificação para as semifinais do Grand Prix. No primeiro set, o Brasil chegou a liderar, mas perdeu por 27 a 25. No segundo, uma recuperação, 25 a 23, deixando tudo igual. A Holanda voltou a ficar na frente na sequência, ao vencer o terceiro set por 25 a 22. Precisando ganhar os dois setes seguintes, a seleção brasileira foi com tudo no quarto sete e venceu também por 25 a 22. No Thai Break, as garotas se superaram e ficaram sempre na frente, vencendo por 15 a 11. Agora, o Brasil torce para que as chinesas vençam as holandesas na manhã desta sexta-feira, para se classificarem para a próxima fase do Grand Prix. Já em Viena, o Mundial de Vôlei de Praia segue até o final de semana e o Brasil já está garantido com uma dessas duplas na semifinal. E pelo Mundial de Vôlei de Praia, hoje pela manhã, duas duplas brasileiras passaram para as quartas de final. Larissa e Thalita, primeiras do ranking, superaram as suíças Hendriche e Vergé Depré. A outra dupla vencedora veio do confronto entre brasileiras. Maria Antonelli e Carol superaram Elize Maia e Tayana Lima. Nesta sexta-feira, elas voltam à areia para a decisão caseira e para saber qual dupla brasileira segue as semifinais. E o plano de jogo fica por aqui. Na sequência, você assiste o Panorama. A gente volta amanhã neste mesmo horário, sete horas da noite. Até lá, tchau, tchau.